Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer aqui um pudim Romeo e Julieta e gostaria de convidar todos vocês para me ajudar aqui no preparo e se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário e bora para o vídeo. Aqui nós vamos usar um pacotinho de queijo, de queijo ralado de 50 gramas, uma bolachinha manteigada para fazer o fundo da sobremesa, duas gelatina, requeijão, eu vou usar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma goiabada pequena, uma goiabada cascão pequena e uma forma. Vamos começar derretendo a goiabada. Vou dar ela grosso modo mesmo porque eu vou derreter, agora vou levar ela em uma panela e vou derreter elas. Vou colocar aqui 100 ml de água. Enquanto a goiabada derrete, vamos hidratar um pacotinho de gelatina, essa gelatina é gelatina sem sabor, mais ou menos uns 20 ml de água. Deixa ela se hidratar. A goiabada já derreteu, agora ela vai acrescentar a gelatina. Vou mexer bem. Vamos colocar nessa forma, levemente untada. Não precisa ter medo, a sua sobremesa não vai ficar com gosto do óleo. E vamos colocar aqui. Ficou uns pedacinhos pequenos de goiabada. E vamos levar para a geladeira durante 4 horas. Aqui eu vou usar uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, duas colheres grandes de requeijão, um saquinho de 50 gramas de queijo parmesão ralado, uma gelatina já está dissolvida aqui em água morna, bate tudo no unificador, coloquei em cima daquele que eu já tinha colocado na geladeira. Aqui, pessoal, não deu para gravar a hora que eu estava colocando, eu coloquei o restinho aqui, amassei as bolachinhas aqui e fiz a base da nossa sobremesa. Agora eu vou levar para a geladeira durante 4 horas, já volto com vocês. E aí, pessoal, já ficou prontinho aqui, eu desenformei ele. Agora a gente vai cortar aqui. Vamos ver. Desce, mais. Olha, pessoal, que bonito, gostoso. Vamos provar? Maravilhoso. Se vocês fizerem, vocês vão gostar. Não deixem de fazer. É muito bom. Um beijo a todos vocês. Se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seu comentário. e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.